Meu pai amado, gente do céu, bebê aranha, tá cheio de tubarão na orla da praia, sai daí bombeiro, sai bombeiro, o tubarão tomeu o bombeiro, não 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 o papai, não o papai, cuidado o shihuk tá perto do tubarão, ela não pode morrer pra ele, e ela tá de biquíni, mal sabe ela que os tubarões adoram biquíni, É claro, porque eles já são acostumados a verem sempre mulher de biquíni, porque eles moram na praia, não vai pro tubarão, não filho, você vai matar a mulher ou que ela vai virar uma mulher, ela escapou, com as próprias pernas, filho, eu não sabia que a NPC era tão esperto, filho, lá no Red Dead eles até me assaltam, Criado papai, olha só, ela tá ali, ela vai virar sopa de tubarão, eu tô achando que ela vai sofrer uma mutação e ela vai se transformar em um tubarão, você acredita em conto de fadas, isso não existe papai? Claro que existe filho, você não vê, eu fui picado por uma aranha e virei uma aranha O que que aconteceria se alguém fosse picado por, ah esquece Por uma galinha seria o Homem Cocoricó E se fosse picado por uma abelha? Por uma abelha seria o Abelha Man E se fosse picado por um veado? Seria um... Um Homem-Cervo E ele ia ter uns chifres e ia bater nos outros Sim filho, e ele ia falar Amiga Tô brincando filho Você acha que isso pode ser mal interpretado? Talvez papai Pessoal, o Homem-Aranha, ele respeita todo mundo Isso é só uma brincadeirinha, ok? Yes, vamos papai Agora vamos filho Vamos, agora a gente tem que dar um jeito na She-Hulk Hum... Aonde será que ela tá? Papai, ela tá no mar papai, eu joguei ela pro tubarão Mas ela já deve ter saído dali porque eu acho que ela virou uma mulher tubarão Vamos procurar, vamos procurar, vamos procurar Filho, a gente vai ter que falar com o Sharkboy filho Ele sabe muito bem sobre isso Olha ali É a mulher com uma carcaça de tubarão Tem um cara até tirando foto daquela bizarriça Ah não papai Ele tira foto da bizarriça Cara, você tá querendo ganhar dinheiro no TikTok em cima das custas das doenças dos outros? Seu cruel Toma Tanto papai Ele mereceu, agora a gente tem que achar uma injeção pra She-Hulk Pra ela virar normal de novo Verdade, a gente vai ter que aplicar uma vacina de três doses nela Sim Será que se a gente for lá na Oscorp a gente consegue arrumar? Ou será que é melhor a gente arrumar alguém da Pfizer pra fazer isso? Hum, não confio Pfizer Não? É um confio E na Ubuntu? Não tem uma que é Ubuntu? É Ubuntu é o sistema operacional Ah, é verdade Qual que é a outra que tem? Fipe Pfizer É... AstraZeneca AstraZeneca E a outra, filho? Tem uma do Brasil Qual é que é o nome? Ah, Butantan, né? Butantan Ubuntu É quase igual Filho, vamos procurar a vacina Então deve estar com um doente verde essa vacina Mas no que que... É verdade Na Oscorp No que que você preferiria? Uma brasileira ou uma da Pfizer? Alemã? Te falar Ah! Eu... Eu aprecio de todas as culturas Mas... Cara A Alemã tem o seu charme Mas acho que eu prefiro a brasileira do Bumbum GG Yes! A vacina, né, filha? A vacina Vamos lá no Butantan do papai Yes! Vamos lá na Oscorp pegar a vacina com o doente verde Tem que ser escondido, filho Não pode perceber Tá bom, papai Vamos! Manobra de moto! Uhul! Tá, melhor a gente ir andando Vamos! Não, 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 não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Filho! Olha ali A gente chegou aqui na Oscorp E parece que o doente verde tá criando um novo antídoto Pra acabar jogando pela cidade Pra transformar as pessoas em psicopatas, olha Papai, uma pergunta, uma pergunta Que? E se a pessoa é mordida por um cavalo? Vira aqueles minotauros, filho Ah, minotauro, né? Ele tinha que ser minocavalo Exato Papai, ele tá beijando o negócio, papai? Não, filho Ele tá arrumando a engrenagem Ah, ele tá usando a chave de apertar Olha só, filho Vem cá, vem cá, vem cá Aqui, o líquido da vacina Pula ali dentro, filho E pega um pouquinho com a boca Não, e se isso for tóxico? Não é tóxico não, filho Eu vou melar a pontinha da minha faca O meu medo é você perder seus poderes Cuidado, cuidado, cuidado Não, 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 não Pronto, pronto, pronto Mudei a faca já, papai Ótimo Vem, vem, vem Filho, faz o seguinte, faz o seguinte agora A gente vai ter que meter a fuga O Duende Verde é um vilão E ele tá mexendo nesse negócio tóxico Aí, ó Bora, 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 bora Corre, 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 corre O alarme da Oscar Tá tocando, filho Não, o alarme tá tocando de verdade a edição Vai, vai, corre, corre, corre Eu fui de dano É verdade Mas eu não, eu tô pagando Ah, tem que dar trabalho pro João Vamos, 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 vamos Corre, corre, corre Ai, meu Deus do céu A polícia vai vir atrás da gente, filho A gente vai ter que meter a fuga de moto fazendo manobra Vai lá, papai Todo fazendo manobra Papai, você viu que o canal do Reinaldinho é o maior É o maior canal de sucesso Deve ser mesmo, filho Filho, filho na PGS Uou Uhul Reinaldinho, obrigado por abrir a bola da Copa do Mundo Yeah Pra ver o que tem dentro Parabéns, Reinaldinho Você sempre teve uma mente empreendedora É notável Vambora Uhul Oh, papai Você sempre quebrou nos ossos Tá, melhor a gente ir pra praia e tentar se vacinar que ela é maluca Vambora Sim, vamos Polícia Polícia, acaba com a polícia Para aqui Bora, 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 Acaba com ele Olha o Botafogo Bora, 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 bora Tamo chegando, filho, ela tá ali na frente Onde, papai? Eu tô vendo só o tubarão Ah, é ela Vacina ela pra ver se ela tira esse tubarão Ela melhora dessa mutação dela É, papai, porque ela não pode ficar assim Ela é tão vaidosa Exato, filho Vacina Será que vai dar certo Essa vacina, meus amiguinhos da vizinhança Olha só, papai Nossa, você separou eles Ele vai querer furar teu olho Então é melhor eu lidar com isso de uma vez por todas Seu salafrário Você infectou a minha namorada Papai, ela tá super feliz Ela vai pular de alegria, papai Mulher Hulk Eu te amo Tubarão Te amo Falcão Oxi Cala, papai Ela tá feliz Vai dar um jeito Ela Aí, papai Yes, eu estou apaixonado Pessoal, muito obrigado Por essa brincadeira Vacinamos a mulher Hulk Agora ela está salva Tchau 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 Tchau